Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui no sofá da Vila, eu que é ex-obstetra e mãe de três crianças, e a Carol que é pediatra e mãe de uma criança. Boa noite. Boa noite para vocês. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Semana passada não estava aqui, eu estava de férias e sinto saudade de estar aqui. Não assisti ao vivo, porque na hora eu estava longe do telefone, estava sem conexão na hora que estava passando, estava na praia. E depois eu assisti a live, foi muito boa. E a gente tentando sempre intercalar temas de saúde da mulher com temas de saúde da criança, porque a gente sabe que é muito importante, a gente gosta muito dessa conversa com as mães, com os pais, sobre a saúde da criança, que tem tantos mitos, né Carol? Sim. Tantas dúvidas. E a gente sabe que esse negócio da cólica dá muito pano para a mãe. Dá, dá. Acho que é a primeira angústia da família quando está com o bebê ali. Eu acho que o imaginário vai longe, a mãe preocupa primeiro com o parto, a alimentação, e a cólica está ali no top, top 5 ali de medo, de preocupação. Tudo é cólica, tudo é cólica, né? Não, na verdade é assim. O que eu vejo, o que eu vejo muito assim, tudo é cólica, chorou é cólica, nasceu a impressão, as vezes o neném nasceu hoje, eu vou lá amanhã no hospital, nossa, Doutora Kézia, o neném teve cólica a noite inteira, já estou dando no hospital, eu falei assim, não, gente, já nasceu com cólica, tinha cólica dentro do útero, não sei como é. Então, assim, e aí quando eu tive neném, eu falei, não, eu quero entender o que é cólica, cólica é no cérebro, é no intestino, é no olho, no nariz, porque é importante, as vezes a gente acha que cólica é igual a minha cólica, cólica mensual, cólica mensual, é no estômago que está doendo, é dor. A criança não fala, não falar que está doendo aqui, né, no localismo. Cólica é dor mesmo, física, ou cólica é uma irritação emocional, irritação neurológica, porque a gente tem que imaginar que o bebê, ele não é igual a gente, né, gente, a gente não pode pensar na criança, no bebê, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente sente. A gente tem que mudar o olhar, né, a gente tentava avaliar o bebê, com os olhos de adulto a gente já está errando. Não dá, não tem como, a gente tem que entrar no mundo dele, a gente tem que entrar dentro dele pra gente sentir como ele sente, a maneira como ele vê, sente o mundo, palpa, o neném é pele, o neném é todo tato, né, o neném não enxerga igual a gente, enxerga, ele não ouve igual a gente ouve, o ritmo dele é diferente. Então, primeiro assim, gente, tudo é cólica, todo o choro é cólica, o cólica é por causa do leite, o gás, cólica é gás, gás é cólica, como é que eu sei se cólica é gás, né, como é que, eu trato, eu não trato, eu converso com a médica, eu faço massagem, eu faço chantala, é uma doença ou não é uma doença, é normal ter cólica, não é normal, então assim... Nós vamos falar tudo isso. A gente vê tanto isso, gente, é tanta angústia que causa nas mães, e eu confesso que quando eu fui mãe a primeira vez, obviamente que eu também entrei nesse mundo do desespero. E aí eu fui estudar, fui estudar, fui ler coisas, livros, artigos, e fui conversar com as minhas amigas pediatras que são dessa linha de estudar, de procurar evidências científicas, e fui entender, abrir a mente, né, e o objetivo que a gente teve de escolher esse tema, não é uma boba, não é cólica, não é assim, mas vamos falar tudo, não, porque não tem uma mãe neste mundo que nunca teve dúvida desse tema. É, porque... Não passou pela cabeça, né, o que é esse choro? Será que é cólica, né? A partir do momento que é mãe e o neném chora, já vem a palavrinha na cabeça ali pra tentar resolver e fazer algum diagnóstico, né? Então, ela vai começar falando, e vocês vão mandando aí as perguntas, tá? Tá? Talita tá ali, se a gente pular alguma pergunta, viu, Talita? Você fala pra gente, pra gente ir respondendo. Joia, então vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que cólica não é doença. Então, a gente parte desse ponto, que cólica não é doença. Então, em 2016, então tem pouco tempo, que na classificação dos critérios de Roma 4, né, que é um concesso que estuda a cólica, ela foi classificada dentro dos distúrbios gastrointestinais funcionais. Então, distúrbios gastrointestinais funcionais da infância. Então, ela deixa de ser uma doença, né, na verdade nunca foi. Então, a partir do momento que a gente entende ela como uma disfunção, uma questão transitória, ela vai acabar independente se a gente vai fazer alguma coisa ou não. Tá? Então, mas como que a gente sabe que é cólica? Como ver que é cólica? O que que é isso, né? Mesmo sendo uma disfunção, um distúrbio, que não entra como doença, né, o que que é? Né? Então, é um choro inconsolável, que não tem uma causa que a gente vai chegar no diagnóstico. Então, o bebê está ganhando peso, o bebê não tem febre, o bebê não tem nenhuma doença de base, nenhum sinal de infecção, o bebê que está indo bem, né, que mama e tal, que está se desenvolvendo super bem, só que esse neném chora muito. Que é um choro que a família não consegue antecipar, né, assim, tentar remediar, não consegue solucionar, não consegue prever, e gera uma ansiedade muito grande na família, né? E aí, pra ficar mais palpável isso em termos de pesquisa, o pessoal colocou a regrinha dos três, que eu acho que o pessoal já deve conhecer, ou alguém já deve ter escutado falar e por aí, que é aquele choro que dura mais de três horas, né, um choro intenso, que não é consolado, que dura mais de três horas, nada que faz resolve, bebê vai pro peito, não resolve, faz o pum, toca o cocô, arrota, né, embalado, nada resolve. Então, ele dura mais de três horas, por pelo menos três vezes na semana, ou mais, e aí, desde 2016, se estendeu um pouquinho, que dura aí, pode durar até os cinco meses. Porque era só até três meses, agora pode ir até cinco. Então, a regra dos três, agora a regra dos três barra cinco. Barra cinco. Dura três horas, três vezes por semana, e vai durar até os cinco meses. Uma coisa importante, a cólica, a doença cólica, não é doença não, esse distúrbio funcional, começa com quantos dias? A partir de? O pico é com seis semanas de vida, na sexta semana de vida. Então, de seis a doze semanas de vida. O mínimo que pode começar com quantos dias de vida? Geralmente com quinze dias de vida. Mas pode começar antes, não se caracteriza como cólica. Então, a gente tem que começar a investigar. O neném chorando com um dia de nascido, gente, não é cólica. Cólica, cólica, é esse distúrbio que não tem nada, o neném tá saudável, assim, o neném é saudável, assim, do ponto de vista, só que tem esse choro aí. E não tem nada que você faça que vai tirar esse choro. É, porque às vezes a mãe consegue acalentar o bebê no colo, no peito, o bebê tá chorando, então pega o bebê, põe no peito, o neném manda, e aí... Tirou, chorou. É, e é normal, entendeu? Então, a gente colocar, entender que isso é normal e não é nem a cólica, como disfunção, né? Mas, mas, doutor, se tirar ele no meu peito, ele vai chorar. Vai. Mas tem que balançar, 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 balançar. Se parar de balançar, ele chora. Vai chorar. É isso. É a cólica mesmo. Mas, é, mas vai passar. Essa é a cólica. É, outra coisa, a questão do horário, tem essa questão, existe nos protocolos? Existe, existe. finalzinho da tarde, começo da noite, né? Que quando é cólica, ela vai acontecer nesse período, e aí entende-se por quê. O bebê passa por muito estímulo ao longo do dia, né? Então, assim, a gente, pra gente entender o porquê disso, e entender o que que é que tá acontecendo, a gente tem que entender o bebezinho ainda como muito imaturo, né? A gente vai parir, o bebê, o neném nasce, mas o neném nasce, ele não nasce pronto, né? Então, tem a teoria da esterogestação, que a gente ainda levaria pelo menos mais três meses aí, quando a gente compara os bebês que estão nascendo, né? Eles teriam pelo menos, no mínimo, mais três meses aí, pra desenvolverem o infraútero, e no entanto, eles estão aqui fora. Então, é tudo imaturo, né? O trato gastrointestinal é imaturo, né? O sistema neurológico do bebê é imaturo. Então, a microbiota, né? A microbiota, gente, a microbiota é essencial pra formação do bebê. Então, sabe o que eu penso, às vezes, que esse bebê, eu não sei, eu penso muito pra natureza regulando. Às vezes, esse bebê que chora, que quer ficar com você, ele precisa de mais microbiota? Então, tipo, ele precisa da sua pele, porque ele precisa de mais microbiota. Ele precisa do seu peito, os que mamam no peito, ele precisa de ficar na sua pele, contato com... o tanto que esses bebês melhoram, você colocar ele pelado, na sua pele pelado, e ficar você e ele, grudadinho no silêncio, só você, mãe e ele, sem nenhum estímulo, sabe? De ligar o mundo, de ficar só vocês dois. É, a própria sociedade de pediatria reconhece que esse manejo, esse contato, esse vínculo, ele é muito mais importante, tem um impacto muito maior no controle da cólica do que qualquer medicamento tem no mercado. Por isso que, eu não sei se me corrija de errada, essa questão de se é dentro do intestino, do estômago, ou se é neurológico, né? Eu já vi que... Porque são várias teorias, né? A gente tem, o estudo da microbiota tá aí, a todo vapor, né? A gente tem uma população de bactéria, de vírus, de fungo no nosso intestino, que tem mais DNA desse pessoal, todo dentro do intestino, que é na nossa própria célula, né? E a gente tem mais de 100 milhões de neurônios no intestino, que vão fazer esse eixo intestino-cérebro, né? Que vai ser importante. Por isso que o intestino é o novo coração, Exato. Ou o novo cérebro. O novo cérebro. Ele vai regular a imunidade, vai regular o nosso metabolismo, tá? E tem estudos, inclusive, mostrando que os bebês, né? Com muito mais cólica, vão ser crianças que no futuro vão desenvolver enxaqueca, problemas emocionais, quando adultos, né? E outras doenças gastrointestinais. Então, essa população intestinal, ela é muito importante. Será que esse bebê não tá precisando de uma microbiota maior? Exatamente. E qual é que ele vai ter essa microbiota? Ficando mais no peito. Ficando mais no contato pele a pele, com a mãe, com o pai, com as pessoas da família dele, que tem essas bactérias pra dar pra ele. Sim, e também isso começa já desde antes do pré-natal, né? No cuidado da saúde da mulher, porque a microbiota, ela entra também ali, a placenta é tão importante, a saúde da placenta, o que que essa mulher comeu a vida inteira? A alimentação dela na gravidez. Na gravidez. A gente fala tanto aqui, pensa bem, você pode prevenir cólica do seu bebê, se você tiver uma alimentação saudável lá no começo. A via de parto, né? Que tá comprovado que parto vaginal, a incidência dos bebês terem cólica que é muito menor, tá? Os bebês prematuros têm mais cólica, então aí você vê que é uma questão de maturidade também, né? Em termos de amamentação, não tá tão claro essa relação, tá? De bebês só de fórmula ou demais de peito, qual que tem mais cólica. mas a gente sabe que o leite materno tem mais ou menos 600 bactérias. Dentre essas 600 bactérias tem muito probiótico, né? E o probiótico vai fazer esse intestino ali funcionar melhor, fazer um microbioma mais saudável. Sim, e você pensa que, hoje eu tava conversando com uma paciente minha, ela falando de um neném de uma amiga, ah, porque o Benício, ele come de tudo, ele começou a comer frutinhas e todas as frutas ele aceitou. Aí eu falei, e ele comia o quê? Ah, ele comia o mal no peito e a alimentação dela é super saudável. Eu falei, então, quando você dá o peito e você tem uma alimentação saudável, o seu leite, expliquei de maneira leiga, o seu leite tem um gostinho do que o neném que você tá comendo. Se você comer mamão, o seu leite vai sair com um pouquinho de gosto de mamão. Se você comer carne, o leite materno ele não tem o mesmo sabor todos os dias. Então o bebê ele vai ficando com um pouquinho de memória inconsciente ali daqueles alimentos. Quando ele vai introduzir alimentos isso é comprovado, né? Desde o líquido amniótico, né? Assim. O bebê que a mãe amamenta no peito e tem uma alimentação variada, ele vai aceitar os outros alimentos, vai ser uma pessoa que se alimenta melhor. E também por outro motivo, ele vê a mãe comendo aquelas comidas ali. Agora um bebê, primeiro, claro, a gente não tô falando, gente, a culpa muitas vezes não é sua, né? De não poder amamentar ou às vezes não poder fazer as refeições com seus filhos. A gente tem uma questão toda da nossa sociedade atual, né? Da nossa correria do dia a dia. O bebê às vezes come sozinho, né? Às vezes tem que comer antes da mãe ou do pai, não come junto, come sozinho, às vezes com a babá ou na instituição. Tem uma alimentação que não é rica em bactérias, a alimentação é industrializada, né? Então aquela coisa de comer junto com a família, ele vê o pai e a mãe comendo a comida ali, a fruta, ele vai e aí ele já mamava no leite aquele gostinho daquela coisa e dentro do litro amniótico também a mãe já comia aquelas coisas, ele vai ser uma pessoa que gosta de comer aquelas coisas. Agora, se a mãe só comia ele mesmo industrializado, depois na alimentação também só come industrializado ou normalmente dá a fome. Agora quer que o filho come frutinha. Aí, aí tá difícil, né? É, é. Mas um mito que eu acho importante pra aproveitar que a gente tá falando de alimentação é os medos, né? Aqueles mitos de que alimento X, alimento Y, vai causar a mãe comer vai dar cólica no neném. Né? O pessoal tem muito medo do feijão. Ah, eu posso comer feijão? Eu comi uma feijoada hoje e o neném tá com muita cólica, né? É por causa do feijão que eu comi? Minha sogra falou pra eu não comer feijão, né? Tem muita coisa em torno dessa alimentação da mãe que não é, não tem comprovação nenhuma, né? A mãe pode comer o que for saudável quanto mais in natura possível. O gás que vai dar no intestino da mãe não vai pro leite materno e não vai causar a cólica no neném. Tá? A mãe tem que comer bem. comer bem, comer de tudo e ficar tranquila, né? Então, assim, a importância é... Alguém perguntou alguma coisa? Qual o tema? O tema é cólicas do recém-nascido, né? Isso. Como diagnosticar? Como saber se meu neném tem cólica? É, do lactante, né? Mas, assim, né? Quando a gente considera que o recém-nascido vai ter 28 semanas a gente vê cólica. Do bebê. É. Mas aí, é... O que eu tinha pra falar é que é muito subjetivo, né? Quando a gente avalia, quando vai dar um diagnóstico. Porque a gente tá sempre em torno de uma solução, né? A gente quer que o neném pare de chorar. Às vezes, falar que só o colo, só a pele, parece pouco, né? Mas só isso? Só vou pôr no colo? Não tem mais nada pra eu fazer? Né? E isso é muito. O colo é muito. Gente, ficar 3 horas com o neném no colo... Se fosse o primeiro neném, você não tem nada mais pra fazer da sua vida de 0 a 5 meses. É difícil. Mas se não fosse o primeiro filho, ou se você tem mais outras coisas pra fazer, cuidar da sua casa, da sua vida social, comer, tomar banho, fazer cocô, fazer xixi, né? Fazer uma comida, limpar a sua casa, ou trabalhar, ou cuidar de outros filhos, né? Conversar com as amigas, cuidar da sua saúde mental, né? Dar uma saída, dar uma fugida. Começa a ter com o neném grudado aí. É. Né? E assim, se for só... Aí tá a hora da bruxa. Compõe o nome em tudo, né? É, 5 horas da tarde. Eu não sabia não era da bruxa. Eu sabia. É hora que você tem o nome, né? Então a pessoa vai marcar assim, ai, foi nessa casa de visitar 5 ou 5 horas, não. 5 horas não pode vir aqui. É proibido vir aqui. É. Ficar até 4 e meia, recebe depois de 4 e meia, porque o neném vai ficar... É... Eu, assim, a gente vai ficando mais esperta, eu lembro que na Rebeca, era o seguinte, de 5 às 10, era no sling, assim, ó... Eu nem pensava se tava com cólica ou não cólica não. Eu já sabia que era a hora que eu falava assim, essa hora a Rebeca não fica bem legal, ela fica meio chateada. Então eu era chateada, era que eu não podia ficar pensando mais em cólica, a gente vai ficar mãe mais velha. Ai, meu Deus, o neném não fica no berço, não quer dormir. Ah, o neném nessa hora, se não ficar comigo, no meu colo, no sling, não tem jeito. Aí o povo vai, mas bota lá no berço, não conversa. Eu falei, sai você, vai embora, não te convidei, sai da minha casa. Esse momento não dá. É muito difícil, porque a gente tem que estruturar, tentar achar uma tranquilidade no meio desse furacão, que são os primeiros meses. Então, se eu falo, se vai receber alguém em casa, se tem alguma visita pra ir, que seja uma visita que vai fazer o cafezinho e vai lavar a louça depois. Porque você vai ter que fazer vista grossa pra sujeira da casa, não é o momento ali de pensar em mais nada, a não ser nesse vínculo, porque isso a gente vai prevenir. É um trabalho muito mais preventivo e de tentar diminuir a intensidade desse choro, essa angústia, porque o choro do neném é comunicação. Eu acho, eu falo assim, se o choro fosse bom, a gente ia, mas o choro incomoda, justamente pra gente poder acolher o neném. Então, não tem essa de deixar chorando o berço, de deixar pra acostumar ou tentar silenciar de qualquer forma, porque é um recurso que o neném tem pra gente poder acolher. E esse acolhimento, ele é fundamental. Mas pra mãe acolher, a mãe tem que estar bem também. Senão vira um ciclo vicioso, aquele ciclo vicioso da cólica. Chora muito, a mãe fica muito nervosa, mais nervosa, vai ficando o neném, vai ficando nervoso também, porque a ansiedade é contagiante, então começa a balançar, a mãe nervosa, e a gente começa a ter depressão pós-parto, o risco da síndrome do bebê sacudido, o shaking baby, que é tão perigoso pro bebê. Então, as conversas de pré-natal são muito importantes nesse sentido, de tentar pôr um pouco de tranquilidade e de expectativa. Então, assim, é tão subjetivo, a questão do choro, da cólica. Tem pesquisas que mostram que em alguns países do Oriente, eles não conhecem a palavra cólica, não existe cólica. Em tribos indígenas, em tribos africanas, eles não sabem o que é isso, esse choro inconsolável por mais de três horas. E aí, em 2019, foi feito um trabalho bem grande aqui no Brasil, com mais de 5 mil bebês. Foram 5.080 lactantes, no Brasil, em vários capitais, de norte a sul, e aí foi feita a entrevista para as famílias. Primeiro, perguntando dentro dos critérios de Roma 4, que estabelece essas três horas de choro por mais de três vezes na semana, bem quadradinho, quais bebês tiveram a cólica dessa forma. E aí, só 6% tiveram. E aí, quando perguntados, sem o critério, utilizando a pergunta chora demais, inconsolável, nada que faça resolve, aí de 6% subiu para 26%. Então, percebe que nem vai para mais de 50%. Então, assim, aquele desconforto que o neném sente depois que mama, aquele barulhinho da barriga, aquele peristaltismo que a gente escuta, principalmente quando está no peito, o neném vai borbulhar a barriga, né? Então, está mamando e a barriguinha está com barriga, com barriga, e a gente sente o intestino do neném. Isso é normal. Ele vai soltar muito, também é normal. Não é cólica. O choro foi consolado? Também é normal. Quando o neném mama, é muito comum ele engolir, ah, eu explico isso para os pais, não chame isso de cólica. Pode até falar cólica, mas a cólica que a gente fala, essa síndrome, vai até mudar o nome, né? É isso aí, gente, é 3 horas de choro inconsolável. Então, com a coisa... Ah, toda vez que ele manda, ele fica... Até que faz um pum ou um arroto, aí é melhor. Farou. Farou. Isso aí não é cólica, assim. Os meus dois meninos tinham isso daí, que eu falava que era ar preso, gás, eu falava que era isso. A Rebeca, eu acho que ela teve cólica mesmo, que eu tinha esse negócio aí de final de tarde, tinha que ficar com ela no colo, e se eu saísse, eu sabia que onde eu fosse com ela ia dar problema, porque eu não ia poder fazer nada, porque só eu podia ficar com ela nessa hora, não dava na mão de ninguém, que ninguém ia resolver, ela ia chorar. Então, eu acho que ela tinha... Não chorou, porque não era boba nem nada, então eu já sabia o que era isso, né? E não fiquei estigmatizando também, não, passou rápido, não estressei. Mas os meninos tinham esse negócio aí, que eles eram muito gulogos, domavam em 5 minutos, aí ficavam... Com um negócio no estômago, até choravam um pouco, aí daqui a pouco faltava um pum, aí morria, desmaiava e dormia. Então, isso aí, às vezes as pessoas chamam de cólica, ah, então tu tá sofrendo, quando eu vejo a situação na hora que na mente, eu falo assim, não, isso não é cólica, não, isso aí é os gases que... É a distinção mesmo do intestino, né? Então, assim, o ritmo do intestino, do bebê, é diferente do nosso. A gente não come e evacua, come e evacua o bebê, é assim, ele tem o reflexo, né, que a gente chama de gastropólico, de comer e fazer cocô, né, igual o papo, vai lá, come e vai com aquele tantão de cocô, né, ah, tá com diarreia, não, é uma desmotilidade do neném, né, que pra gente seria uma desmotilidade, mas é uma desmotilidade mais acelerada, né, o bebezinho nasce, o pâncreas não produz, o tantão de emilase, o tantão de lipase, que ele precisa, então essas enzimas que vão fazer a digestão, elas estão num processo mais lento de fabricação, então existe tudo isso, né, existe o microbioma que tá sendo formado também, né, então tem um outro trabalho feito na Holanda, muito legal também, que pegou bebês que choravam muito, que eram bebês com fama de chorões, né, e bebês que choravam pouco, tá, esses bebês chorões tinham diferença na flora, então tinham mais proteobactérias, menos lactobacilos e bifidobactérias, as bactérias do bem, eram em menor quantidade, as bactérias do mal, vamos dizer assim, eram maiores, né, mas eu olho pra um lado bom, eu acho que os chorões, eles estão chorando, falam assim, mãe, eu preciso de mais bactérias, me bota na sua pele, me bota no seu peito, pra eu ganhar mais bactérias, sim, sabe, eu acho que tudo, é um recurso, eu acho que tudo é um equilíbrio, sabe quando a pessoa fala assim, ah, meu filho tá rebelde, eu olho muito isso com os meus filhos, assim, quando meus filhos estão com mais demanda, pensa assim, gente, é porque eles estão precisando de uma atenção minha, sabe, eu acho que as crianças, elas muitas vezes, elas não vão explicar pra gente o que elas estão precisando, né, eu acho que as crianças vão falar de outra maneira, vão falar com choro, vão falar com cólico, vão falar com birra, vão falar com recuso alimentar, cada fase, a criança vai te falar de um jeito, com o arsenal que ela tem pra isso, né, ela tem, né, e o bebê eu choro, eu choro sem falar, tem lá, essas crianças, por que que Rebeca de repente foi quem teve cólico, pô mãe, esses dois meninos, largam do seu pé, sabe, eles chegam da escola, cinco horas da tarde, você tem que ficar com eles, não aguda mais de mim, então eu vou chorar aqui, por que você está comigo, que é chorar, e alguém que aparecer, vai cuidar deles, mas final de tarde, você é minha, então a gente, Luísa teve numa época que eu recebi muita visita, muita visita, e eu morava longe, de visita linha de mala, né, pode ser, então durou, pessoal, atenção, 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 coitada, então aqui é na sua família, mas aquilo tira um pouco do sossego da mãe, daquilo que a criança sente, né, então, pra quem entrou agora, entrou muita gente diferente, aqui nova, aqui na live, fala de novo, então, quais são os critérios do Roma pra dar o diagnóstico mesmo de cólica? É, em termos assim, de pesquisa mesmo, né, que eles usaram, são três horas de choro, de choro inconsolável, sem causa aparente, que a família não consegue resolver, acolher, aquele choro inconsolável, que vai durar mais de três horas, o bebê não está perdendo peso, o bebê não tem nenhuma doença de base, nenhum sinal de infecção, o bebê tá indo super bem, tem esse choro, que ninguém sabe o que que é, tá, que tá acompanhando com o pediatra, né, que tá indo bem, e ele vai acontecer três vezes na semana ou mais, e pode durar aí até o quinto mês agora, né, então, isso pra critérios, assim, mais práticos de diagnóstico, né, mas nada, nem todo, nem todo diagnóstico de cólica precisa chegar, assim, tão redondinho pra gente, assim, no consultório, né, se a família já fala, tá chorando demais, não consigo consolar, mama e chora, não é aquele bebê que mama e relaxa, e toda hora tá remoendo, né, então o bebê franze a pestinha, aperta a mãozinha, dobra assim, puxa a coxa, encolhe, estufa a barriguinha, fica vermelho, irritado, então ele tá com sinais mostrando, né, que ele tá com desconforto importante, o gás faz parte disso, mas nem todo gás é a cólica, então, então a gente pode auxiliar essa família, lhe dar de uma forma melhor, mas sempre colocando que é uma questão transitória, que vai melhorar, não é nada que a família tá fazendo de errado, não é uma impotência da mãe, não é nada assim que a mãe esteja errando, ou falhando, ou que o bebê esteja doente. Ou a mãe erra tentando acertar, gente. É, é uma condição transitória, então assim, é transitório, e a gente tem que dar esses recursos de auxílio mesmo, então, pode funcionar uma massagem, a mãe gosta de fazer massagem, o bebê relaxa com a massagem, e funciona, faz a massagem, não tem evidência científica pra isso, porque é difícil a gente botar a massagem no estudo, mas a massagem, os relatos falam que sim, que a massagem pode ajudar, porque o que acontece? A mãe tá ali, conectando com o bebê, geralmente é uma meia-luz, menos estímulo, e é carinho, e aí pode ajudar. A compressinha quente, também as famílias gostam muito, geralmente o pessoal já ganha até no enxoval, bolsinha de semente, tá muito na moda, tem que tomar só cuidado pra não queimar a barriguinha do bebê, essas bolsinhas, principalmente porque a gente esquenta no micro-ondas, e o micro-ondas não esquenta por igual, então o risco é de ter alguma semente ali, que vai estar mais quente, então proteger, com uma fraldinha, ou com um pano, pra não queimar a barriga do bebê, o colo, essa disponibilidade emocional, que a mãe precisa ter, mas se ela não tá bem, tem que ter outra pessoa que vai fornecer, né, essa disponibilidade. Porque o bebê sente o que a gente sente, o cordão umbilical, porque assim, a gente achava o cordão umbilical cortado com três meses, né, que era o fim da esterogestação, por isso que o doutor Carpe, que é esse que fala, né, do bebê, tem esse livro aí, o bebê mais feliz do pedaço, The Happy S Baby on the Block, que ensina o 5S pra acalmar o bebê, ele fala muito disso, da esterogestação, essas teorias de que o bebê deveria ficar 12 meses na barriga, e não sonoso. E até mais, até, mais ainda, né, dá pra estender isso até os 9 meses. Cada vez mais a gente vai vendo, que o bebê, o cordão umbilical a gente não corta tão rápido, então, o bebê ainda sente o que a mãe sente, então, quando a gente não tá bem, o bebê não fica bem, se você está preocupada, se você está deprimida, se você está ansiosa, se você não está com excesso de cansaço, não vou falar cansaço, porque não existe uma mãe que não é cansada. Atenção, se você é mãe e não é cansada, levante a mão que ela te conhece. Você existe, senhora? Acho que não, né, acho que todas as mães são pessoas cansadas. Então, mas excesso de cansaço, né, porque, principalmente nessa pressão... quando entra na exaustão mesmo, né. Na exaustão, nesse começo aí, quando você está começando a ser mãe, você não sabe navegar nesse oceano, você acaba cansando mais do que necessário. Então, o seu filho sente que você não tá bem, você tá na tapa da beirada, de pular da janela e se matar. Então, o filho fica desesperado, meu Deus, minha mãe vai se matar, minha mãe vai fugir, vai abandonar, ela vai cuidar mais de mim. Então, o filho vai ficar desesperado e começa a chorar. Então, todo mundo, se todo mundo que teve filho, olha pra trás e fala, gente, aquele dia daquela coli corrida, foi aquele dia que eu fiquei angustiada, eu fiquei com medo, eu fiquei preocupada com aquele negócio, trabalho, eu lembrei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar quando eu cago na licença, e minha tia tá doente, minha mãe, briguei com minha avó, briguei com o marido, alguma coisa aconteceu, gente. Teve uma tensão, às vezes até inconsciente, até uma tensão lá, que você remoeu no problema do passado, você lembrou naquele dia e o dia chorou. Ele vai chorar o choro que você não tá chorando. Por isso que muitas vezes a depressão pós-parto, a gente vê quando a pediatra me liga, o Kézia, deixa eu te contar aqui da fulana, o leite dela tá chorando muito, o leite dela tá diminuindo, o leite dela tá ganhando peso, vem cá, fulana, vamos conversar. Tem depressão, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que tá acontecendo. Então, por isso que eu acho tão importante, a gente tá assim, alinhado, pediatra com obstetra, tem um equipe, tem também um psiquiatra pra começar um medicamento, um psicóloga bem afinada com essa questão do pós-parto, sabe? e outra senapia, da acupuntura, outras coisas que a gente tem também florais, né? Os olhos essenciais, eu também amo olhos essenciais, eu acho, pra mim é muito bom, eu amo, você botar lavando de noite, a gente tem que melhorar o ambiente. Quase nem ser ansiosa, né, Carol? E agitada. É, a gente melhora o ambiente, né? Porque é uma festa, o nascimento, né? Tá todo mundo ali fotografando, e aí tudo é muito intenso. Então é alegria ao extremo, tristeza ao extremo, medo ao extremo, é um período de maior intensidade que a gente tem, né? São os primeiros meses com o bebezinho novo, principalmente as mães de primeira viagem, né? Então a gente precisa tomar muito esse cuidado, porque até reflete, né, nesse comportamento do bebê. Do choro intenso, aí começa o diagnóstico de cólica, aí começa a ir atrás do medicamento, aí tem um grupo, né, do WhatsApp da vizinha que a fulana tomou não sei o que, e aí vou comprar alcoólico não sei o que da vida também pro meu menino tomar, e aí vai, e tudo buscando uma solução na farmácia, né? Como se a gente tivesse um bebê que já nasceu doente, né? E não é por isso, não, a gente começa a medicar tudo, né? E aí tá todo mundo tomando remédio pra dormir, e aí vira essa loucura que a gente tá vivendo hoje, né? Então já começa desde esse comecinho, né? Da gente tomar esse cuidado do ambiente, da relação, do vínculo com o bebê, tem um outro estudo bacana aqui, que acho que foi feito no Canadá, se não me engano, depois tem que conferir, foi nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, de mães com depressão, que colocou dois grupos de mães, mãe com depressão maior e mães com depressão menor, mas as mães com nível grande de depressão, mas que eram responsivas ao bebê, que acolhiam os seus bebês, esses bebês tinham menos níveis de cortisol no futuro ali, sabe? No sangue, então, mesmo a mãe sendo muito deprimida, mas a mãe conseguindo ainda assim acolher o bebê, esses bebês eram menos estressados do que as mães com nível baixo de depressão, mas que não, não tinham essa sensibilidade materna, né? Que a gente chama, que é identificar o que que é que tá acontecendo e responder, é como se fosse esse pingue-pongue, a mãe que não faz bem nesse pingue-pongue, né? Independente do nível de exaustão que ela tenha, a gente vai ter repercussão no neném, então é muito desse acolhimento, né? Mas é claro que a gente não quer que uma mãe deprimidaça, né? A gente tem que cuidar da família inteira, é muito pesado, né? Esse começo, sim, e é pra todo mundo, né? sim. Agora, você falou aí dos cólics coisas, né? A gente sabe que a indústria não é boba nada, né? Então, por exemplo, se todo mundo tem cólica, né? Eu vou achar uma solução. Se todos os bebês dormem e acordam, muitas vezes, também vou achar uma solução, né? Então, a gente sempre tem que vender alguma coisa pra resolver o seu problema, né? ligue já, 0814, você não veio. Então, vamos falar aqui como é que, os principais medicamentos que as pessoas costumam usar, né? Pra cólica. Então, pensando assim, no que que causa a cólica mesmo, que a gente já falou aqui, que a gente tem dúvidas se vem do intestino ou se vem de neurológico, e como é que agem esses medicamentos que a gente usa, né? Tem um deles que até chamam de maconhinha do bebê, porque o bebê fica tão zen, assim, que é um psoterapia, o bebê fica tão bem. Eu falo assim, o que é isso que é nesse negócio aí? Essas plantas aí, deve ter maconha, algum parede, é maconha no meio. Porque o bebê fica tão zen, tão zen, assim. Bom, então vamos lá. Tem esse medicamento, não sei se a gente pode falar. Acho que pode, tá um problema, não. Mas não é que você vai comprando, né? A gente tem que testar nas crianças. É, colhe calme, né? Que faz mais sucesso. Isso. O bebê fica bem calme. É, ele é uma mistura de ervas e... Tem as ervas. É até eu que quero tomar ele, sabe, gente? Porque ele dá uma sedada, né? E ele é classificado como remédio homeopático, né? Então, homeopatia, a gente não tem um domínio, assim, ainda. É um ramo da medicina, mas... Então, ele é um sedativo mesmo, Mas ele dá uma sedadinha, assim. Mas o efeito maior dele é pelo carvão ativado que tem na fórmula. carvão ativado, ele entra como se ele estivesse absorvendo os gases e as toxinas ali pra poder eliminar nas férias. Tá? Não tem nenhum estudo comprovado que ele funciona. entendi. Então, ele é mais um... Entendi. Porque o FDA aprovou ele, né? Mas a Anvisa, eu acho que... Não. Não, ele não vende aqui no Brasil. Então, a Anvisa já liberou, né? Mas, assim, não tem estudo comprovado. Então, é mais, assim, de experiências, pessoas que usaram e falaram que... De prática, de consultório, que vai falar, não, a maioria das mães fala o melhor. Eu usei, amei, adorei, entendeu? Comprava caixas, enfiava nos meninos, os meninos ficavam tudo zen, assim, entendeu? Primeiro filho, a gente sofreu pra descobrir o negócio, com o negócio, os meninos... Mas eu vinha muito pra esses gases aí. Mas é mais uma medicação, às vezes, pra acalmar a mãe do que realmente vai ter algum efeito ali pro bebê. Mas porque como os meus dois meninos, primeiros, eles mamavam muito rápido, engoliam muito gás, ficavam com esse negócio, ficavam, assim, uns 15, 20 minutos chorando depois de mamar, até eliminar o gás. Cólica mesmo, quem tinha era a Rebeca, que esse trem aí não resolveu, não. Aí era o... Era o peito mesmo e o colo mesmo, assim. Bom, e aí também tem, o pessoal mudou de nome, né? Agora é o Colitis. Até acho que é o passado o Colitis, né? Que é o probiótico. É, é o probiótico, é o lactobacibus reutérico. É só um tipo de probiótico? É. Né? Então é esse que é mais usado pra cólica. O efeito dele é mais estudado por ser um probiótico. Ele tende a ter uma melhora só nos bebês amamentados no peito. E eles dizem que reduz um pouco o tempo de choro. Então não é nenhum efeito milagroso também, não. E ele demora muito pra fazer efeito. Sabe? Então, em alguns casos que aquele bebê que a mãe já não tá dando conta mais, que aquele choro inconsolável mesmo, que já tá durando muito tempo, que a gente tem um prejuízo, né? Na qualidade de vida da família inteira, o pediatra vai avaliar, ver se não tem nenhuma aí complicação, né? Se não tem nada sobreposto, né? Nesse diagnóstico de cólica. Porque as coisas podem se misturar ali. É cólica? Ah, mas ele regurgita. Será que é refluxo? Ah, mas o primo tem alergia à proteína do leite de vaca. A mãe parou de tomar... Sabe? As coisas começam a se misturar muito e a gente tem que conversar muito isso. Sabe? Pra gente não tá passando mais um medicamento, né? E tá comendo bola aí com outras coisas. Legal. E Lufital. Ah, tá. Lufital com Tilenol, o povo... Buscopan. Lufital, Tilenol. Tinha um médico amigo meu. O menino nasceu, gente. Morri de rir dele. Quer ver me chorar muito? Isso aqui eu fiz, madrugada. Peguei Lufital com Tilenol, buscopan, misturei, Menino, meu Deus, você é maluco. Ah, deve estar com dor com cólica. Eu dei tudo que eu tinha. E eu falei, gente, nossa senhora. É o perigo, né? A verdade é... O acimeticona, né? Que é o Lufital, o Milicon, o Flagaz, eles vão ajudar a eliminação desses gases. Né? Porque o gás acaba que é uma consequência da cólica, dessa cólica tão intensa. Né? Então, quando a gente entende a invasão dessa microbiota intestinal que começa a fermentar muita bactéria no intestino do neném, a gente tem uma quebra de barreira ali do epitélio, então vai ter aquela barriguinha bem estufadinha, cheia de gás, o acimeticona, ela pode ajudar nessa liberação dos gases. Então, pode aliviar o sintoma, mas assim, ainda assim, mesmo com todos esses medicamentos do mercado, né? É muito mais efetivo a orientação do colo, do contato físico, a gente mantém a alimentação, mantém o peito, o cuidado que a gente tem que ter é com a hiperalimentação, porque às vezes a sensação que dá é que a mãe não tá tendo leite suficiente, que tá pouco leite, que o menino tá com fome, e aí vem com mais leite em cima, às vezes com fórmula, mamadeira, e aí o neném vai piorando ainda mais os sintomas, né? Porque aí enche mais o tanque do neném, aí começa a ter refluxo, aí um monte de outros problemas. Então, principalmente manter a calma pra gente sair desse ciclo vicioso, do choro intenso, da mãe que chora também, e aí não consegue acalmar o neném, pra gente poder tentar enxergar, né? E ter um panorama melhor dessa cólica, né? Você conhece esse daqui, o Indy? Já ouvi falar. Esse daqui, eu vou ver se eu acho um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, gente. Ele é importante. Ele é pra... Tem até os outros assim também, tá vendo? Eu acho que tem outros. Não sei quem que já usou aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Dá um reflexo aqui normalmente. Aqui, pra vocês verem. Tá vendo? Eu chamo o Indy, quem quiser anotar aí, anota, ó. Dá um print aí na tela. Tá? Você tem que comprar, não vende aqui, não vai dar até onde eu sei, você tem que comprar só lá fora, manda esse pessoal que compra e traz. Então, como é que ele funciona? Eu trouxe um videozinho aqui de como que ele funciona. O que é isso? O que é isso? O povo vai sair doida pra fazer esse trem. É, o povo vai sair doida pra fazer esse trem. Vamos ver se eu acho um videozinho aqui. Esse daqui é um aparelhinho que ele ajuda a liberar os gases, tá? Não é pra essa cólica verdadeira, não. Ajuda a liberar os gases quando o bebê tá com... Esse bebê que engole muitos gases. Mas qual que é o problema de ter gás também, que é esse? Soltar com o bebê nem vai soltar. É porque ele solta mais rápido. Certo? Ele vai soltar mais rápido. Tô te falando assim, minhas pacientes que usam que gostam, né? Vou mostrar pra vocês. Como é que é aqui, ó. Você vai pôr o vídeo lá? Vou no vídeo, não. Acho que ele vai... Coloca aqui no bumbum do bebê. Então, é assim. Então, é assim. O que eu vou fazer é que eu vou pegar isso. Vou colocar um pouco do óleo de coco, como eles recomendam. Então, vocês imaginam que a gente colocou na vaselina e aí vocês estão vendo o balão como se fosse o ânus do bebê. Tá vendo? Aqui tá o ânus do bebê cheio de gás lá dentro. Aí você pega o padeirinho. Aí você pega o padeirinho. Aí você pega o padeirinho. você coloca lá e ele tira o gato então eu vou colocar aqui o vídeozinho fazendo o próprio bebê não, mas vocês chama Free the Baby Windy mas depois vocês se vocês verem os vídeos tem um neném chorando, chorando com gás a pessoa vai lá, coloca um negocinho assim sai no gás porque alivia na hora eu não tinha escutado falar mas eu não sabia alivia na hora às vezes se tiver um cozinho líquido lá, o cozinho sai até junto não preciso disso se o gás está lá preso faz uma massagem coloca o neném barriga tem outras coisas mas esses três são coisas americanas é cojo americano mesmo cojo americano é uma solução prática porque não tem que colocar o neném no colo mas a Carol alguém aí conhece, gente? esse aparelhinho ninguém está respondendo porque ninguém não conhecia então se alguém resolver comprar e testar depois manda nos comentários não vou deixar botar isso não, 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 não não, não quer que dó não, mas gente, vocês vão achar bom porque alivia não, mas não é a cólica verdadeira Só pra ajudar ele a eliminar gás Se não, não é nem soltar pum Mas o pum é normal Eu acho assim, porque as famílias tem que entender Que soltar pum é normal, é pra vida inteira Tem que aprender a soltar pum, né? A criança vai soltar pum Ele vai soltar no pum artificialmente Depois ele vai saber soltar sozinho É normal, né? E as vezes as famílias assustam Por que aquele bebê tão pequenininho Falam, nossa senhora, o que é isso? Tão de gás E é assim mesmo A barrinha vai fazer barulho, vai borbulhar E vai fazer muito pum Gente, vocês tem mais dúvidas aí Sobre esse tema? O que vocês querem perguntar mais? Então só Pra gente Tá acabando já, faltam 10 minutos Só pra gente então frisar aqui A cólica é diferente dos gases Tem que ficar muito claro pra vocês É importante ir num pediatra O pediatra, se o bebê chora muito Podia ter que avaliar se ele realmente Tá desenvolvendo saudável Se essa cólica é esse distúrbio Gastrointestinal funcional, né? Que vai passar mesmo O bebê não perde peso Não tem nenhuma doença Se não tem refluxo Se não tem alergia Se não tem nada Então tem que afastar tudo isso Pra poder falar que é só esse distúrbio funcional Né? Manter a calma Manter a calma Manter a calma E ter essa Buscar essa conexão Que eu acho que isso Pra nós Nós que somos mulheres Que às vezes estamos tão conectadas com o mundo Com o nosso trabalho Com a nossa missão Fora a maternidade É um desafio conectar É, que conexão que é essa, né? Aquele neném lá olhando, chorando E agora o que eu faço? Não tem manual, né? Não tem botão Não tem nada E a gente tá acostumada Essa conexão é no coração, gente Não é livro Não é receita de bolo É amor É você É igual sexo que eu falo Não tem como você explicar É uma coisa que você sente ali Você tem que estar sozinha com o seu neném Você tem que viver com ele Você tem que sentir ele No meio da natureza, sabe? É entender a gente como mamífero mesmo É deixar o instinto A gente agir por instinto mesmo, né? Que a gente quer proteger a cria A gente quer pôr no colo Então, desconfiar, né? De qualquer conselho Que vai te falar pra se afastar, né? Que tem que fazer assim, assim, assim Quando você se sente Que aquilo não é o que você deseja No seu coração Que aquilo tá te trazendo sofrimento Se aquilo tá te trazendo sofrimento E é uma coisa que vai contra, né? Então, não é legal Então, o caminho é esse Então, aceita Cuidado com os conselhos, né? De blogueiras E hoje, né? Todo mundo recorre muito A rede social O que outras pessoas falam Enfim E propaganda de tudo Então, é mais Ver você E você tá bem O que estão te orientando Né? Vai contra O que você deseja fazer com o seu bebê E o amor que você tem pelo seu bebê Então, é muito isso, né? E contar com ajuda Verbalizar ajuda É muito importante As pessoas não adivinham Não nesse pensamento Principalmente marido Homem A gente acha que eles Têm o poder de ler a nossa mente Mas eles não têm Eles acham Tá tudo bem Tá tudo bem O neném nascendo Ela tá ali cuidando do neném Tá ótimo Ela não dorme Mas é assim mesmo E eu tô aqui trabalhando Todo dia Tá tudo normal Perfeito É E você achando que ele é um cráculo Que ele merecia morrer Mas se a gente não verbaliza Ninguém entende Ele não vai entender Né? Pai não é rede de apoio O pai faz parte Daquela estrutura familiar E ele tem que ajudar Então, a mãe fica por conta do peito Do cheirinho, né? Mas o colo pode ser dividido As trocas de fralda Podem ser divididas As rotinas Os banhos As cuidar da casa Exatamente E ter essa rede de apoio E contar com a gente também Como rede de apoio Né? Nesses primeiros meses, né? Você falou que vai até os três meses Eu tava lendo o livro da Marielle Rios Da... O que é que ela dá? É... Que ela acredita que vai até os nove meses, né? Que com nove meses o bebê Que vai fazer essa desvinculação Que é aí que ele vai começar A andar A falar Quando a gente vê os outros mamíferos Que já nascem No dia seguinte Já tão andando lá no pasto O neném vai andar ali Só perto de um ano de idade Então Essa é serogestação Ainda vai Ainda Né? Até o bebê ter aquela Angústia da separação, né? Que é o auge ali Com oito, nove meses Que ele vai se entender Como outro ser humano Diferente da mãe Né? Então tem tudo isso E a gente tem que ter tranquilidade Porque rapidinho cresce A gente escuta muito isso Às vezes dá um ódio danado Escutar isso Na hora que a gente tá No meio do sufoco Mas é verdade É, não tem preço, né? Quando a gente consegue fornecer E... Porque além da questão emocional É uma questão que já ultrapassa A epigenética A gente tá construindo um ser humano Pro futuro Com uma estrutura, né? Com uma bioquímica Com... Bem diferente, né? Quando a gente consegue manter mais uma... Uma tranquilidade Aumentação Ou se não der a alimentação A fórmula De um jeito responsivo Né? Com carinho Com envolvimento Né? Sem querer buscar a solução ali Que seja a solução rápida, né? Então a gente tem que desconfiar Quando é algum conselho Nesse sentido E aí, Tio? Tem perguntas? Alguma coisa? Eu acho que não tem mais perguntas, né? Já falaram E... Então nós vamos terminar aqui Sugirem mais algumas perguntas Todo domingo, gente É dia de Vila Kids Aqui na nossa caixinha, né? A gente tá com esse projeto agora De ter caixinhas diárias Fazendo rodízio com os profissionais Então dúvidas Se sugirem mais dúvidas de cólica Vocês podem colocar aqui embaixo Nos comentários Lembrar de alguma coisa Ou vocês compartilharem com alguém A live Sugirem dúvidas Ou então perguntar na caixinha Lá pra doutora Carol Tá? Estamos aqui à disposição Queria agradecer a Carol Adorei Adoro as contas com a Carol Ela me deu um livro maravilhoso Que eu li assim Não consegue ler devagar Quando acabar? Eu fui ler devagarzinho E eu digo no final Não, não acaba não Lindo Então assim É muito bom a gente estar aqui Compartilhando essa questão Eu adoro essa parte de infância De criação de filhos, né? Não é à toa, né? Estou sempre lendo Estudando sobre isso Então a gente está montando ainda A escala dados Só faz do mês que vem Mas o primeiro A gente já definiu Que vai ser sobre Covid na gravidez Inclusive vamos discutir Sobre vacinas Então vai estar conosco aqui A doutora Juliana Dutra Que é obstetra e professora Da Faculdade de Ciências Médicas E a doutora Regina Lunardi A Regina vai ficar em outra sala Porque ela é grupo de risco de Covid Então ela vai ficar na outra sala Nós vamos ter três pessoas na tela Ela vai abrir em outra tela E vai ficar aqui Eu e a Juliana Que é obstetra Nós vamos discutir então Covid na gravidez Se tem risco aumentado ou não O que a gente vai revisar Aqueles conceitos E a Regina vai trazer pra gente A parte de vacinas A opinião dela A visão dela Como infectologista Pra vocês tirarem suas dúvidas Tá bom? Então compartilhe com as pessoas Isso Muito bom